Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Cheguei em Tua presença a minha oração, inclino os Teus ouvidos ao meu clamor. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Cheguei em Tua presença a minha oração, inclino os Teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia, a Ti, Senhor, elevo minha alma. Aleluia, nas Tuas mãos entrego minha vida. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, pois Tu és o Deus da minha salvação. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Cheguei em Tua presença a minha adoração, Inclino os Teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia, a Ti, Senhor, elevo minha alma. Aleluia, nas Tuas mãos entrego minha vida. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, pois Tu és o Deus, pois Tu és o Deus da minha salvação. Aleluia, a Ti, Senhor, elevo minha alma. Aleluia, nas Tuas mãos entrego minha vida. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, pois Tu és o Deus da minha salvação. Deus da minha salvação. Deus da minha salvação.